Meu nome é Cartes, sobrenome é bom, se liga ó De boné pra trás, todo lagartão, nunca aquela vai querer zero condição Você nem quis saber meu nome, quando eu pedi seu telefone Você achou que eu ia te roubar, ali a pouco de repente pá Você se apaixonou e não tem volta, eu sei que é de uma longa que cê gosta Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão, agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Você achou que eu ia te roubar, ali a pouco de repente pá Você se apaixonou e não tem volta, eu sei que é de uma longa que cê gosta Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração 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 Eu tentei fazer valer a pena 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 Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei, só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se buscar isso, falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei, só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Meu nome é Carte, sobrenome é Love Me ajuda Ana, pelo amor de Deus Tentei arrumar um emprego, desespero bateu Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou moleque Tinha guardado o guia pra passear com o pivete Ana, não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana, faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho um tostão Ana, faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana, faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho um tostão Oh Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problemão Tentei arrumar um emprego, desespero bateu Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou moleque Tinha guardado o guia pra passear com o pivete Ana, não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana, faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho um tostão Ana, não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana, faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho um tostão Oh Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problema Oh Ana, paga essa fiança que eu resolvo esse problema Eu já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Eu sou criado no brega, papai Saudades da minha ex Meu nome é Carte Sobredome é Laura Olha Cacinho, Cacinho Henrique Alô, Iago Cigão, tamo junto, papai Vamos lá A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce É como um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Não é ciúme Não é ciúme Você não tá entendendo É que a saudade Hoje acordou Batendo Tô com saudade sim Mas não é de você Saudade de alguém Maldendo meu pé Me pedindo pra comer Tô com saudade sim Das nossas brincadeiras Lambida na cara Correndo na sala Comendo o pé da cadeira Abre a porta Que eu só vim trazer A coleira A coleira Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o cupido Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o cupido Não tem jeito, não tem jeito O doguinho é o cupido Volta, bebê Meu nome é Gartinho Sobrenome lá Tô com saudade sim Mas não é de você Saudade de alguém Maldendo meu pé Me pedindo pra comer Tô com saudade sim Das nossas brincadeiras Lambida na cara Correndo na sala Comendo o pé da cadeira Abre a porta Que eu só vim trazer A coleira Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o cupido Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o cupido A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o cupido Oh, 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 oh A gente sempre vai voltar Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Pode voltar que ainda tem Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem E ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Meu nome é Sobrenome é Love Nascido e criado no brega Papai Meu nome é Carte Sobrenome é Love Criado no brega Papai Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você Quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Sinto muito É tarde Fatalmente Terá outra em seu lugar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Eu me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito É tarde Fatalmente Terá outra em seu lugar Mesmo assim você Tchau Ah, ah, ah Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso, não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu, oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh, se doeu Em cada gole foi doendo mais Esfacei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Faz um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Já falei pro coração Mexe com isso, não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu, oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Esfacei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei Doeu, oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Meu nome é Carte Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Não fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Não fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia